Mais um vídeo do canal, e um vídeo que vocês gostam, vídeo de bastidores, galera. A gente tá aqui no Challenge de Piracicaba, aqui no Cristóvão Colombo, vou mostrar um pouquinho dos bastidores, eu vou mostrar um pouquinho das quadras de jogo, tem jogo de cinco, tem jogo de dupla também, eu vou mostrar um pouquinho do que tá acontecendo aqui no dia e também os bastidores lá em cima, sala do físico, sala da organização e tudo mais. Então confira as imagens aqui que tá bem em nada. Vai ter jogo, vai ter treino, vai ter dupla e vai ter bastidores. Fiquem no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like que ajuda bastante a gente. No seu tour, vamos mostrar pra galera onde que o turnê acontece, que são os bastidores. Vem comigo que eu vou mostrar, Marcão. Chegou na sala de imprensa, Marcão, a gente vai mostrar aqui onde fica a galera cobrindo o evento. Começando pelo Renanzinho, aqui esse cara é muito bom, um cara que ajuda bastante a gente, o Renan e o Matheusão. Aqui ajuda muita gente, filma lá o Matheusão. Também tá lá o Matheusão da INI, patrocinador do evento. Dá oi, Matheusão! Então, isso daí, agora a gente vai continuar, agora a gente vai continuar o nosso tour aqui. Vamos mostrar a sala de fisioterapia, mostrar a sala dos árbitros e também a sala do encordamento. Na sala do encordamento, aqui com a Karina da Tênisway, que tá fazendo o evento aqui, né, o Challenger. Ô Karina, a gente tem bastante curiosidade, a galera gosta de livragem dos tenis e tudo mais, como que funciona o padrão de encordamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente, qual que é a média de livragem que a galera tá usando? E em relação a dois e quatro nós, como que a galera tá encordando? Se tá mais comigo, mas com quatro nós. Todos os quatro nós, ninguém pediu dois, todo mundo usando quatro nós. E a tensão mais baixa até agora foi 40, mas nós estamos com 59. Então, a média, na verdade, a maioria, 54, 55, eles estão usando esse padrão. Legal. Mas tudo é quatro nós. Legal, tudo quatro nós. Então, pra galera que curte aí essa promoção dos bastidores, todas as quatro nós, média de livragem de 40 até 59 libras. 40 mais baixa, 59 mais alta. A gente vai pegar um pouquinho aqui do encordoamento. Marcão, vem aqui. Só filma os meninos encordoando aqui. Vou começar agora, ó. Marcão, agora estamos aqui no departamento técnico, onde as meninas falam em ouro. Filma aqui, Marcão. A galera do canal também já conhece a Renatinha. Oi. Seu nome é Bruna. A Bruna. Está aqui as meninas cuidando todas as partes do placar, de marca-fazer, distribuir bola. Toda essa parte que o Renanzinho não consegue fazer. E aqui, atrás de mim, é a sala dos jogadores. Onde que a galera fica concentrada nas partidas, onde que eles se preparam, faz sua rotina de aquecimento, conversa com o treinador. O Marcão vai filmar aqui e mostrar um pouquinho das imagens. Mostra aqui, Marcão. Marcão, agora estamos aqui que de falta de assistência de saúde nem morre, né? Estamos aqui com o nosso médico do evento. Como é que você está, meu querido? Você se apresenta para o canal aqui. Eu sou doutor Rafael Matalha. Sou médico aí do torneio. E responsável pela saúde dos atletas. Enquanto eles estão nesse calor em canal aí. Eu vou te falar, hein, Rafa. Que calor, hein, cara? Nossa, a gente está gravando lá na quadra. Está muito calor. Está muito difícil essa parte da hidratação. Então, como médico, qual que é a dica que você está passando para a galera e para a recuperação? Alguns já estão mais acostumados, né? Outros não estão com 4,5 para o outro. E a gente está sempre atento a... A cliente é que a gente examina isso. Eles conseguem fazer um controle dos sinais vitais. Às vezes tem alguma coisa que chame a atenção. Mas, no geral, é a re-hidratação mesmo. Então, a gente tem os produtos para fazer essa reposição eletrolítica. E a gente vai precisando esse chão. Fala aqui com o Andrezão. O Andrezão, conhecido aqui, já fez um vídeo lá com a gente no Brasileiro da Ípica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Andrezão, já que a galera te conhece já. E o que você está sofrendo essa semana? Com o que você está sofrendo? Cara, eu acho que eu não estou sofrendo com nada. Os atletas, no caso, estão sofrendo. Eu acho que dentro do contexto do que o Dr. Rafael trouxe, da parte de hidratação, obviamente isso acaba carregando um desgaste físico, né? Enfim, a parte pessoal, muscular, tendinho. A gente vem procurando fazer essa parte de respiração. Pessoal, de recorrer com os atletas, orientando também o ponto de vista preventivo que é necessário que eles realizarem durante o dia a dia, a rotina de um treinamento que enquadra, né? Pré-jogo, pós-jogo, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Isso daí. Tá bom? Obrigadão. Eu te agradeço aí. Obrigado mais uma vez. O médico está tendendo o plano. Já está tendendo o paciente aqui, Marcão. Canal mais novo aí, ó. Todo mundo aí assistiu. Obrigado. Já encerra o vídeo e pede para a galera se inscrever no canal. Galera, vamos se inscrever no canal aí. Boloezo. Boloezo. Além dos caras ficarem passando aqui na frente, então vamos ganhar mais de novo. Então vamos ganhar mais de novo. Se inscreve no canal, curte, compartilhe e dá uma. Boloezo. Valeu. Valeu.